Elas são as sereias da vila e batem um bolão. Eu vou começar com Pelé, não é Pelé, Pelé, Érica, Gabi, Cristiane, Dani, Dani Pato, Aline e Angélica. Por favor, venham pra cá. Pelé, Pelé, Pelé. Pelé, Pelé, Pelé. Então não interessa. Como é que foi a ideia de fazer esse calendário? Como é que foi isso? Esse calendário veio em função do centenário do clube, que vai ser agora em abril do ano que vem. Então ele é um calendário regressivo, que é diferente do perfil dos calendários. Ele vai de abril a abril. Então foi pra fazer essa contagem regressiva do centenário, foi pra divulgar a linha moda praia do Santos Futebol Clube, de biquínis e sungas. E também pra mostrar que tinha ali o time feminino, tudo, então precisavam de modelos. Até contratar, era muita gente, olharam lá no futebol feminino e falaram, elas são bonitinhas, dá pra isso. Você é a Pelé. Pelé, isso. Eu sei porque é quem mais fala. Bastante. O Pelé, se você botar o microfone na mão dele, você pode ir embora, deixar ele falar duas, três horas e bota. É que nem o Garrincha driblando, é a mesma coisa. Isso tem semelhança. O futebol e a posição não tem nada a ver. Você é zagueira. Zagueira. Eu senti pela tua entrada ali, quando você entrou, eu disse assim, meu Deus do céu. Eu quero fazer um parênteses, quero fazer um parênteses aqui, pra me solidarizar com o Fred, um craque, um jogador realmente extraordinário. E de repente que tem uns torcedores que foram atrás dele porque ele estava tomando uma cerveja. Eu não acredito, isso é uma coisa de perseguição de fiscal de colégio interno. Tem mais um Fluminense aqui, ali na plateia, não tem, Paulo? Você não acha um absurdo isso, esse tipo de... O Fred está jogando, o Fred está jogando muito, está na seleção, que questione o desrespeito. É claro, evidente, tem inclusive o respeito pelo ser humano. Eu me lembro de uma frase que você falou, você disse, eu não quero um jogador pra casar com a minha filha, eu quero um jogador pra fazer gol. É, se não a seleção de 70, que era uma seleção de jogadores maravilhosos e jogadores brabos, que eu chamo de marginais. Porque não é que eles jogavam na lateral, é porque era tudo o cara que respondia. O próprio Pelé, o próprio Pelé, não brinca com ele. Enfim, vamos ver aqui umas... vamos ver essas fotos no telão, pra todo mundo poder... poder ver. Aqui tem a... vai falando. Essa é a Carol Arruda, zagueira também, mas ela não está aqui. Não está aqui, mas ela... Calma que vai chegar em coisa melhor. Não, dá pra ver que ela bate... Calma, tem mais cor, calma. Dá pra ver que ela bate um bolão. Vamos lá, vamos em frente. Essa é a Angélica, ela está aqui hoje com a gente. Zagueira também. Tem cara de zagueira, Jô? Não. O que você vai fazer depois do tempo? Me convida. Vamos lá. Essa é a Cristiane, a Cris também está aqui com a gente hoje. Nossa atacante, nossa atacante. Está atacando, brabo. Vamos lá. Essa é a Dani Pato também, está aqui com a gente hoje, o volante. A Dani é assanhada. Vamos lá. Você é o que? Volante? Volante. Mas não é o Dunga, né? Graças a Deus. Vamos lá. Essa sou eu e a Calan. Aqui também. Uma zagueira e uma atacante. Tacante, a zagueira, não sei. É ali. Não, é tatuagem. Isso. É? É. Linda. Eu tenho no braço, tem duas boletonas no braço. Verdade. Verdade, verdade. Muito boa. Vamos lá. A foto. A foto. Essa é a Gabi. Ela é uma meia. Está aqui com a gente também. Cadê, cadê? Cadê, cadê? Aqui. Vamos lá. Essa é a nossa capitã, Aline Pelegrino. Gente, por o Photoshop isso daí, viu? Não, não é, não é Photoshop. Claro que não é. Claro que não é. Photoshop é onde? Não sei. Vamos falar que é no nariz. Não, tem Photoshop. Vamos lá. Essa é a Jana, a zagueira também não está aqui conosco. Não está aqui. Vamos ter mais uma. Rafinha, lateral esquerda, direita. Também não está aqui conosco. Não está aqui. Eu não sei por que que eu não tenho visto mais jogos de futebol feminino. Muito obrigado. Voltando a falar, já que se falou em futebol, a impressão que me dá, quer dizer, porque eu assisto muito, muitos jogos de futebol feminino, porque eu acho o jogo fica mais claro de se ver, quer dizer, ele tem uma elegância maior na maneira de jogar, talvez porque seja mais lento, não sei se é isso. É como o tênis, tênis masculino não dá para ver, porque você não vê nem a bola, né? Papi, 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 pum, o que que foi? E o tênis feminino não, dá para acompanhar. Eu acho que existe uma, a elegância que existe no futebol, que eu acho que existe, fica muito mais marcada no futebol feminino, sabe? Além, diga, diga, você ia falar uma coisa. Abrir um parêntese, porque quem acompanha o nosso time, o futebol feminino, muitos comentam que lembra a seleção de 70, a década de 70, que é muito clássica. A gente tem bastante isso. Exatamente. Muita gente fala que o futebol feminino lembra a década de 70, 50, que é uma coisa mais clássica, mas até mais bonita. Então, você vê o mesmo campeonato mundial, e tem meninas nos outros países que jogam o time campeão, que foi o Japão, pra mim foi uma coisa surpreendente de ver. O Japão jogava muito taticamente, tinha essas jogadas plásticas, bastante troca de passe. Hoje em dia, o gol sai do contra-ataque, sai do escanteio, sai do lateral de uma jogada muito rápida. No futebol feminino, isso vai desenrolando mais. Tem essa coisa que um lance de gol, ele demora um tempo maior. Não foi uma coisa de uma jogada bruta, que alguém roubou a bola e fez o gol e acabou. Vocês, qual foi o último jogo de vocês? Quando foi? Foi domingo contra o... Tá bom. Da Bomba Serra. Ganharam de quanto? 8 a 0. Foi o Pacan Lula. 8 a 0. 8 a 0. Tá ouvindo, Muricy? 8 a 0, gente. A Marta, ver a Marta jogar é realmente você ver o Pelé em 70. As coisas que ela inventa, porque o Max Nunes aqui costuma dizer que o craque dribla o espectador na poltrona. Ele tá lá sentado e ele é driblado, porque o craque faz uma jogada que jamais ele pensou. E o torcedor fanático, como nós somos, os argentinos, mais fanáticos ainda, eu não sei se vocês souberam o que aconteceu quando o time do River Plate foi rebaixado. Se quebraram fogo, mas foi uma confusão grande. Tem um senhor, tem um cavalheiro, um senhor já que ficou levemente irritado. Ô, Wilhelm, por favor, vem se acha aí pra gente mostrar pras meninas, tá? Agora, e contusão? O nível, o volume de contusão no futebol feminino é igual ao do masculino? Acaba sendo até um pouco pior por conta da estrutura da mulher, que a gente tem um pouco mais de massa gorda, né, essa questão... Como é que chama isso? Massa gorda? Massa gorda e massa magra, né? Adoro, massa gorda e massa magra, adoro. Que fala no futebol e agora que a gente tá tendo uma estrutura melhor de clubes, de times, com academia, então isso faz falta. Então, geralmente, a gente, o nosso corpo é menos preparado pra atividade, isso gera um pouco mais de lesão. E mesmo assim, ainda dói matar uma bola no peito, né? Eu tenho um pouquinho, não posso falar muito. Quem tem bastante, fala aí. Vocês jogam, quer dizer, claro, eu não sei porque eu nunca entrei, infelizmente, no vestiário feminino, mas eu presumo que vocês todas joguem com sutiã. Não. Não. Não? Ou alguma proteção, não sei isso. A gente joga sempre com top, que segura mais, mais fácil pra dominar. É, eu falei sutiã de querendo, imaginando o top, que é bem elástico e segura, segura bem. A calcinha, a calcinha, a calcinha, a calcinha, às vezes cai. Pô, eu falei, colegas aqui não usam calcinha, que nem eu não uso cueca, tá vendo? Por isso que a gente se dá bem. Falamos bastante, né, da cueca, tudo, que os meninos usam, a gente quer saber quem usa sunga, porque a sua e a do Bira estão aqui na nossa mão. A gente trouxe. Posso... Uma é do Bira. Eu uso qualquer coisa vindo de vocês. Jô. Qual é o tamanho? Essa preta, essa preta é sua, a Serias da Vila, presenteia com uma sunga. E a branquinha é do Bira. A branca é do Bira, gente. Pra combinar. Pra combinar com os cabelos. Pra combinar, é um charme, né? Muito obrigado. É, obrigado. Ele é corintiano. O Bira é o único cheiro do mundo que tem um time em cada cidade. É, na Rússia ele é Dinamo, de Kiev. Em Londres ele é o quê? Manchester United? Arsenal. É o inferno, quando ele lê o jornal no dia seguinte, ele diz, ih, perdi em Londres. Ganhei na Dinamarca. Porque ele tem time... Ganhei em São Paulo. Hein? Ganhei em São Paulo. Ganhou em São Paulo, é. Quarta-feira tem jogo, hein? Aqui somos quatro. Tampos e Corinthians na Vila. Quatro. Na Vila. Só aí. Eu pedi pra separar, já tá no ponto. Queria mostrar pra vocês, eu já mostrei aqui, mas não custa mostrar de novo. A elegância do senhor torcedor do River, durante o jogo, e os netos gravaram e sapecaram na internet. Vamos ver. Na puta que me pariu! Na puta que me pariu! Que isso, sem pelar, pelotudo! Que me romante, sem a boa cabeça, eu sou os romantos. Que forro, que forro, man, e na puta que me pariu! Na puta que me pariu! Na puta que me pariu! Eu não息o de puta que me pariu! Eu sempre, eu dudo! Eu sou de um paljon, puta inigualdade! Quando eu sei a de mãe! Dois que sempre, eu dudo, caberar! Então, eu estou com a boa? Acorme de Fulcão... ...dee um trabalho que você tirou. Você que é um homem que você tivesse um homem na casa, como você ja este trabalho com a mão aqui? Romar um Paraguai e ela é um pau. Que te pariu. Que te pariu. O dedo vai ter medo da conta de mamar. Lindo, o filho, vamos ter passos seguidos, ter passos, não ter pido. 28 passos seguidos com a Barcelona. Te pido 3. Não, não tem nada, não, puta que me pariu. Dejemos, me prenderam a pergunta na minha negância, por favor, que é o filho de Chávez. Tá bom, filho? Agora, Barcelona faz 22 padres seguidos, eu peço três, três. E tem uma hora que eles xingam a mãe, xingam o pai, assim, la puta, la rio é contra a puta de mi padre, que me isso torcer por el river. Olha, e os netos mais sacanas ainda gravaram tudo. Tem uma hora que entra uma neta com um copo, com um calmante, ele fala, não, não, não é necessidade. O que faz o futebol. Vocês quando torcem, ficam mais ou menos nesse estado ou não? Não chega a isso, cara, não é loucura, assim, eu torço bastante. Vocês se xingam muito em campo? Xingam as adversárias e as colegas? A Cris é uma que durante os jogos, os treinos, ela xinga bastante ela, todo mundo, né? Ah, um pouquinho, né? Às vezes, né, perde a paciência ali e acaba elevando um pouquinho a voz, né? É, porque você não é parente argentino, não é a sobrinha desse... Graças a Deus. E com o juiz, quem foi expulsa já aqui? Tirando você. Não, olha, por ser da guerra, eu tenho poucas expulsões. Eu fui expulsa não por xingar o juiz, né? Eu tinha tomado o cartão amarelo e eu tinha feito, foi na Libertadores, eu tinha feito outro gol e fui comemorar com a torcida. E aí, subimos eu e ela no alambrado. Fui no alambrado. Eu acho que as meninas, bom, devia ser permitido elas levantarem a camisa pra... A gente gostaria de fazer mais, mas infelizmente vai ser um cartão amarelo desnecessário. Até então é top, né? Não, eu sei, mas digo tirar o top. Aí é demais, né? Você foi... você já foi expulsa por brigar com o juiz? Não, sou zagueira, esqueci de puxar o freio de mão, né? E aí, dois amarelos e foi expulsa já. Um sul-americano. Esqueceu de puxar. Esqueceu, é, esqueceu. É, acontece. Geralmente, quando eu vejo o jogo com as mulheres apitando, tem, sobretudo, bandeirinha, né? Que tá ali na lateral. Eu acho que às vezes elas são mais rigorosas do que os homens. Não sei se é porque dizer... Bom, pra mostrar... Elas que não estejam me ouvindo aqui, a gente acha que elas acertam mais no jogo masculino do que no nosso. Quando vem a apital feminino, eu não sei. Parece que elas têm... E aí, contra a gente, nada é falta, deixa tudo. Então, a gente tem uma dificuldade maior com árbitras e bandeiras do que com os homens. Mas ela deixa falta pros dois lados? Não, não é bem assim. Elas vão dar falta que é muito... Que não é uma falta, entendeu? Você só encostou na menina, já vai dar falta. Então, eu pelo menos sinto isso, que a gente tem mais dificuldade hoje no Brasil com árbitras do que com árbitros. É, porque, claro, são umas moças jogando, o árbitro fica babão ali. Mas a gente xinga bastante eles também. Vocês xingam muito? Xinga. Eu entendo o seguinte, por que que, isso tanto no futebol masculino quanto no feminino, o que que adianta se foi, se o árbitro apitou o pênalti, o que que adianta aí reclamar? Não, realmente, eu acho que se você já tomou amarelo, vale a pena dar uma, né, continuar falando umas besteiras que você já tomou cartão. Mas se você for pegar os jogos masculinos, eles xingam demais. A gente se falar um palavrãozinho, os caras ficam todos ofendidos. Aliás, eu não sei por que que... Se a regra não fosse tão rígida em relação à agressão aos árbitros, agressão física, eu acho que cada jogo morria um. Sem dúvida. Morria, porque... O torcedor do River não poderia ser jogador de futebol. Eles xingam e dá pra expulsar, não dá se o... Se você xinga o juiz, pode expulsar, hein? Com certeza. Mas não expulsam. Não expulsam, não expulsam. Pode falar bastante coisa, não expulsam. Vai expulsar, a não ser que seja uma coisa muito gritante, é muito perto da câmera, com microfone, alguma coisa assim, que aí vai ficar mal pro cara, entendeu? Vai ficar assim, todo mundo viu que ele foi esculachado, então ele acaba fazendo alguma coisa. Mas ali no ouvidinho assim, pertinho, pode falar tudo. Toquinho joga também, né? Muito bem. Continua jogando? Ótimo, é meio campo. Eu penso aqui, bola corre. O time do Chico, o time do Chico Buarque, ainda não? Não, o meu time, né? Namorados da noite. O Chico Buarque é Politeama. Politeama. O time muito fraco, né? Não dá pra... Ah, é? É, não dá. A pé de sempre. O toquinho é bom na sinuca, no futebol... Exatamente. O jogo é contra mim, esse é um outro problema. Ele não gosta que eu seja um bom jogador de futebol, no jogo do sinuca. Não, acho que você seria um craque. Não, eu sou um craque. Tá bom, você quer, tudo bem. Eu sou um craque. Meninas, eu conversei aqui, olha o que tá aqui. O que que vai acontecer com esse calendário? Esse calendário vai ser vendido? Ele tá sendo vendido na Store do Santos, em algumas lojas também dentro da cidade, dá pra achar pelo site, comprar pelo site, então o pessoal de todo o Brasil consegue ter acesso. E tem uma parte da renda que vai para o Instituto do Câncer. Isso. E do PCC, Instituto Brasileiro do Combate ao Câncer. Muito bem, parabéns. Parabéns pelas atletas, parabéns pelas modelos também. E daqui a pouco a gente volta. E daqui a pouco a gente volta.